Olá, hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro. Começa agora mais uma edição do Multiplix Notícias Noite. Assista agora as principais informações das regiões serrana e dos lagos. Iniciamos o jornal falando sobre a tão aguardada vacinação pediátrica contra a Covid-19. Dessa vez, Nova Friburgo anunciou que começa amanhã a imunização do público infantil. A repórter Bianca Chabudé tem os detalhes. Uma nova remessa com 940 doses do imunizante contra a Covid-19 chegou a Nova Friburgo no último fim de semana. Considerando que o município tem cerca de 30 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos, o estoque é considerado baixo. E por isso, a Secretaria Municipal de Saúde informou que neste primeiro momento, apenas as crianças de 11 anos com comorbidades e aquelas que estão institucionalizadas serão vacinadas. A vacinação acontece amanhã, de 9 da manhã, às 3 da tarde, nas seguintes unidades de saúde. Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, em Conselheiro Paulino, no Posto Doutor Tunecaçuga, em Olaria, no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira, no Cordoeira, e na UBS de São Geraldo. Acontece também, de 9 da manhã a 1 da tarde, nas estratégias de saúde da família de Rio Grandina, Amparo, Campo do Coelho, Lumiar e Muri. A Secretaria de Saúde informou ainda que haverá distribuição de senha nessas unidades, que os responsáveis pelas crianças deverão levar os seguintes documentos, RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, carteirinha de vacinação e o comprovante da comorbidade da criança. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. E os casos de covid avançam e afetam até a prestação de serviços públicos em Nova Friburgo. Médicos dos distritos de Lumiar, São Pedro da Serra e Boa Esperança testaram positivo para a doença. O médico da unidade de Estuqui, que presta apoio na subunidade de Boa Esperança, também registrou a infecção. Como esses profissionais são do programa Mais Médicos do governo federal, não há outros para substituí-los durante o período dos atestados, de 7 a 10 dias. Sendo assim, nessas estratégias de saúde da família, haverá atendimento da enfermagem e dos técnicos para a população. Em caso de situações mais graves, os pacientes serão encaminhados ao centro. Segundo a Secretaria de Saúde, a cidade tem registrado uma baixa de profissionais da área infectados com o vírus. Inclusive, a Secretaria de Assistência Social do município também foi afetada e não funcionou hoje após uma funcionária positivar para a covid. O expediente deve normalizar amanhã. E em Cabo Frio, a situação é bem parecida. O atendimento no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, no Braga, foi suspenso após profissionais de saúde serem diagnosticados com covid. A unidade seria um dos pontos de imunização para as crianças, que teve início hoje em todo o município. Mas, por conta da infecção dos profissionais, a vacinação de rotina e contra a covid foi suspensa durante essa semana no local. Moradores que seriam atendidos no Centro de Saúde devem procurar outros postos. Na sexta-feira, os profissionais serão novamente testados para avaliar o possível retorno das atividades na próxima semana. E com o avanço da covid e também da influenza, aumentou bastante a procura por testes em Nova Friburgo. A Prefeitura informou que realiza uma média de 400 testes por dia. E com as longas filas nos centros de triagem do município, muitas pessoas tentam fazer os exames em farmácias. Nossa equipe entrou em contato com três delas e apenas uma ainda tem testes para covid. Os outros dois estabelecimentos informaram que os estoques estão esgotados. Em relação aos exames de influenza, apenas uma farmácia está realizando o exame. Acesse o portal Multiplix e confira a reportagem completa sobre esse assunto. E já a Prefeitura de Araruama informou que recebeu do governo do estado cerca de 12 mil testes para detectar ou descartar casos de covid. O novo teste se chama Suab Antígeno de Covid-19 e o resultado sai em menos de 15 minutos. Devem fazer o teste moradores que apresentarem sintomas leves a graves. A logística foi montada em 18 clínicas e policlínicas nos cinco distritos para atender a população, entre 1 e 4 da tarde. Acesse o site da Prefeitura, araruama.rj.gov.br e saiba quais são os locais de vacinação. Mudando de assunto, a Prefeitura de Búzios notificou uma pousada na ferradura que jogava esgoto in natura no mar. Após a denúncia de um vídeo que circulou nas redes sociais, os fiscais da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo localizaram e notificaram o estabelecimento. Dando a ele um prazo de sete dias para apresentar o projeto de esgotamento sanitário e comprovante da manutenção do sistema. Além de adequar imediatamente as instalações sanitárias para cessar o lançamento de esgoto. O secretário e uma equipe técnica vistoriaram o local para verificar os danos ambientais e deram 48 horas para os responsáveis apresentarem as soluções. Ainda segundo o executivo, a tubulação já foi totalmente fechada. E você sabia que hoje é comemorado o dia da manicure? No próximo bloco você vai assistir uma reportagem sobre a profissão, que foi a que mais cresceu no mercado estético em 2021. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o Multiplix Notícias Noite. E a gente retorna com informações de Nova Friburgo. A Prefeitura anunciou que o refeitório do restaurante popular foi reaberto ao público. Sendo assim, as refeições voltam a ser servidas no local, não sendo mais permitida em hipótese alguma a retirada do almoço por quentinhas, como estava sendo feito por conta da pandemia. O restaurante popular funciona na rua Gonçalves Dias, de segunda a sexta, das 11 da manhã a 1 da tarde. Lembrando que o custo do prato é de R$ 3. E o auxílio gás começou a ser pago nesta terça para as famílias cadastradas no Cade Único, com o NIS terminado em 1. Com duração prevista de 5 anos, o programa vai beneficiar mais de 5 milhões de famílias até o fim de 2026, com pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos a cada dois meses. Atualmente, a parcela equivale a R$ 56. Hoje, o governo federal também começou a pagar a terceira parcela do Auxílio Brasil. Cada uma das famílias vai receber um repasse mínimo de R$ 400. Lembrando que o pagamento do Auxílio Gás segue o mesmo calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Falando agora de oportunidade, as inscrições para o processo seletivo da residência em TIC do Serratec terminam amanhã. As vagas são para a infraestrutura de redes e desenvolvimento em software. Lembrando que o cadastro é gratuito e deve ser feito através do site serratec.org.residência. Entre no link e clique em inscreva-se. No documento, você também encontra todas as informações sobre o programa. E por falar em oportunidade, tem boa notícia para os amantes de dança que moram em Teresópolis. A Secretaria de Cultura abriu inscrições para os cursos de dança da Casa de Cultura Adolfo Bloch. As turmas serão divididas em balé infantil, balé clássico, dança livre e ritmos livres. Os interessados devem comparecer presencialmente na Casa de Cultura, localizada no bairro de Fátima, de segunda à sexta, de meio-dia às seis da tarde. As inscrições seguem até o dia 25 de janeiro. E hoje, dia 18 de janeiro, é comemorado o Dia da Manicure no Brasil. Em 2021, a profissão foi a que mais cresceu no mercado da estética. Veja na reportagem de Bianca Chabudé. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a estética, o que tem feito o setor da beleza crescer muito no país. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Embeleze, a profissão de manicure e pedicure teve um crescimento de 101% no último ano. E um dos motivos para o aumento desta profissão foi a pandemia, onde, em meio ao isolamento social, a alternativa para muitas mulheres foi trabalhar de casa. Já fiz de tudo um pouco, né? Já trabalhei em loja, já fui costureira. E na pandemia, que me veio como uma forma de trabalhar em casa, né? Eu agregar isso, ficar com os meus filhos e também é uma forma profissional de ganhar um extra, pretendo conseguir me manter. Um outro fator que tem feito o mercado crescer é a rentabilidade da profissão. Segundo uma pesquisa realizada pela Euromonitor, uma manicure consegue tirar até 3 mil reais mensais. Isso graças às novas técnicas disponíveis no mercado. Hoje nós temos o alongamento de fibra de vidro, temos o gel moldado, além de a encapsulada que é muito utilizada, que as pessoas querem sair com a unha já sequinha, temos também a técnica do banho de gel que é feito em cima da unha natural, que é muito legal, ela fortalece e não deixa a unha quebrar. Para ingressar na profissão não basta só ter os materiais, é preciso fazer como a Verônica, realizar cursos e se especializar cada dia mais. Eu fiz só o clássico por enquanto, mas eu pretendo me aperfeiçoar nessas técnicas, porque eu estou pegando prática, me aperfeiçoando para depois eu buscar mais cursos nessa área. Vendo o crescimento do mercado e a necessidade de profissionais qualificadas, a Naísa decidiu expandir seus negócios, ministrando também cursos e formando novas manicures para atender a demanda do setor. Aqui no salão eu já estava precisando de ajuda, porque cresceu demais. Então eu via que eu não conseguia essa mão de obra. Eu resolvi colocar isso em prática e passar isso para outras pessoas através do curso. Eu sou formada como professora de educação física, trabalhei 14 anos com contabilidade e escolhi essa área agora para minha atuação para o resto da vida, porque eu estou apaixonada. E que esse mercado cresça cada vez mais. Fica registrado então os nossos parabéns a todas as manicures do país. Essas profissionais que muitas vezes também são artistas e que contribuem muito para a autoestima da mulherada. Merecem todas as homenagens. O Multiplix Notícias Noite termina aqui. Não se esqueça que todos os nossos conteúdos também estão disponíveis no Instagram e no Facebook. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro. Música 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 Música